E aí, diversi-línguas, você já imaginou a situação na qual você está conversando com uma pessoa e essa pessoa fala um outro idioma que não é seu, ou seja, não vai falar português, no nosso caso aqui, e você consegue entender tudo o que ela fala? E essa pessoa também entende e compreende tudo o que você fala? Esse é o caso do Interlíngua, da Interlíngua, que é o tema do episódio de hoje do Diversa Língua. E para falar sobre isso, vamos falar com o professor da Universidade de Vigo, o Carlos Valcárcel, que é mais conhecido na internet com o nome Orloff. Sim, o Orloff já fez diversos vídeos, ele tem a sua presença no TikTok e no YouTube e também você pode procurar pelo Orloff no Instagram e você vai ver diversos vídeos do Orloff falando sobre o Interlíngua, sobre como funciona o Interlíngua e muitas pessoas dizem compreender tudo o que ele fala. Mas o que é o Interlíngua? O que é a Interlíngua? A Interlíngua é uma língua que usa variações de vocabulário do inglês, do francês, do português, do espanhol e do italiano. Então, geralmente pessoas que falam esses idiomas vão conseguir compreender um pouco a Interlíngua. Então, quem fala a Interlíngua vai compreender um pouco quem fala esses idiomas e quem fala esses idiomas vai compreender a Interlíngua. Pode ser um pouco mais complicado para quem só sabe a sua língua materna, mas como o público do Diversa Língua, geralmente um público que quer aprender outros idiomas, eu espero que vocês consigam compreender essa entrevista que fiz com o Orloff, porque eu vou estar falando em português, eu vou conversar com ele em português e ele vai me responder em Interlíngua ou Interlínguês. Então, eu espero que vocês gostem do episódio de hoje. Não esqueça de favoritar este episódio e também de nos favoritar no seu agregador de podcast favorito. e vamos para o episódio. Bem-vindo ao podcast Diversa Língua, Orloff. Obrigado, muito graças. O Orloff vai falar aqui em Interlíngua comigo e espero que vocês aí do podcast Diversa Língua também consigam compreender o Orloff. Para quem não conhece, é só ir atrás do arroba Orloff, é, underline Interlíngua, no Instagram. Você também pode procurar sobre Interlíngua, Orloff, no YouTube, em várias redes sociais, no TikTok também. E, bem-vindo ao Diversa Língua, Orloff. Muito graças, muito graças pela invitação. Mas antes de iniciar aqui o episódio, pessoal, já vou pedir para vocês seguirem o Diversa Língua nas redes sociais. É só procurar por Diversa Língua. E se quiser sugerir pautas, é só nos enviar um e-mail para diversalingua.gmail.com. Agora voltemos ao nosso convidado, Orloff. e iremos entrevistá-lo em português, mas ele vai responder em interlinguês, vamos dizer assim. Orloff, antes de falar sobre ti, gostaria que nos respondeste a esta questão. O que é o Interlíngua, ou a Interlíngua? Bom, Interlíngua é uma língua construída, isto quer dizer que é uma língua que é uma língua desenvolvida por um grupo de pessoas conhecidas, precisas, e as pessoas desenvolvidas esta língua com um objetivo muito claro. Línguas construídas pode haver diferentes objetivos, mas no caso de Interlíngua o objetivo era construir uma língua auxiliar. não uma língua universal, para reemplazar as línguas no mundo, para fazer que todas as pessoas no mundo falem a mesma língua, mas proponerem uma língua auxiliar para a comunicação internacional. E aí eu já faço uma outra pergunta, que é qual seria a diferença do Interlíngua para o Esperanto, então? Esta questão é inevitável, porque quando uma pessoa fala, ou quando eu explico que Interlíngua é uma língua construída, a primeira referência de uma língua construída para as pessoas em geral é o Esperanto, naturalmente. Esperanto é a língua construída mais usada, mais falada no mundo. quando as estimações dizem que cerca de um milhão de pessoas fala o Esperanto activamente no mundo, então o Esperanto é uma referência inevitável quando não se fala de Interlíngua. Se, naturalmente, ambas são línguas construídas, se o objetivo são diferentes e os critérios aplicados para construir cada língua são diferentes. então o objetivo de Esperanto é, provavelmente, não somente ser uma língua auxíliar, mas ser uma língua universal. E a B vai com objetivos mais políticos, se você quiser. No caso de Interlíngua, os objetivos políticos são menos evidentes, os objetivos são mais funcionais, mais utilitários, se você quiser. Os objetivos são mais línguas são línguas extrativas, isto quer dizer que esta língua é construída ou a construção desta língua é baseada em línguas existentes, em línguas naturais, se você quiser, se esperanto parte das línguas românicas, sejam línguas germânicas, línguas slávicas e interlíngua seque altere e terios, interlíngua volem uma língua internacional, mais universal, funcionalmente internacional, então interlíngua usa o vocabulário internacional comum, e a língua é a língua que é a mais parlante do mundo. Curiosamente, a língua que é a mais parlante do mundo é indo-europea, e a língua que é a mais parlante e a mais aprendida, isto é muito importante, no mundo não fala somente de parladores nativos, sejam de parladores aprendentes, nos trova o inglês, o francês e o espanhol. Então, esta língua é a base de interlíngua, plus o português, que se trova entre as línguas mais parlantes no mundo, e o italiano, que é uma língua que tem uma influência muito importante no vocabulário internacional, com muitas palavras internacionais que vem do italiano, e, naturalmente, o latino. O latino é a base de muitas palavras técnicas, de muitas disciplinas científicas, e, então, o latino é uma referência inevitável para a interlíngua. É interessante que quando eu te escuto, como eu já aprendi italiano, o meu italiano hoje em dia não está muito bom, mas eu me sou muito próximo ao italiano, assim, para mim, que é nativo em português, me sou próximo ao italiano. Isto, provavelmente, isto ocorre porque tu aprendiste activamente italiano, antes de escoltar o seu repertorio linguístico, usar outras línguas, outras referências. eu vou falar um pouquinho mais sobre a interlíngua, mas agora eu gostaria de falar um pouco sobre ti. Gostaria de falar um pouco sobre você, sobre o que você faz. eu faço muitas coisas. Eu faço muitas coisas e eu faço ni il, é uma palavra que provavelmente muitas pessoas não compreendem inicialmente, se ni il quer dizer nada em interlíngua. Não são palavras como ni ilismo em português ou em espanhol ou em francês. Eu faço muitas coisas e eu faço mil ao mesmo tempo. Então, eu sou professor na Universidade de Vigo em Galécia. Eu não... Muitas pessoas pensam que eu trabalho no campus de Vigo, se não. Eu trabalho no campus de Pontevedra, uma outra cidade na costa de Galécia. E Pontevedra é a minha cidade de nascença. Então, eu trabalho e eu habito em Pontevedra. Um par de cidades de Galécia muito boas, com um cidades histórico muito importante e que eu vos recomendo visitar, naturalmente. Eu já estive lá. Gostei muito e pretendo voltar a Pontevedra. Bom, eu espero mostrar felicidade e se tu voles. E, olha, eu espero que um dia a gente se encontre pessoalmente e a gente possa bater um papo aí, porque eu admiro muito seu trabalho com Interlindas. Eu já tentei aprender o Esperanto, mas não consegui... Eu não me senti muito motivado, não que o Esperanto seja ruim, mas talvez a minha motivação não era adequada. Agora, Interlíngua, quando eu passei a ver assim, achei muito interessante, porque assim, como é que eu consigo compreender isso? interlíngua, interlíngua, e eu conheci o mundo. E tu parla ainda de línguas de base, de plus, a língua nativa é portuguesa, de Brasil, e tu parla e tu parla probablemente interlínguas. Sim. Eu sou seguro que tu parlas interlínguas. Então, tu és um candidato excelente para compreender e sobretudo para aprender interlíngua rapidamente. Que bom, eu pretendo tentar alguma coisa com interlíngua. Hoje eu sei falar português, francês, inglês, espanhol também. Às vezes eu me confundo um pouco, espanhol e português, mas consigo falar. E você? E o Orlov? Além do interlíngua? Eu aduo línguas nativas, le galeco-portuguesa, que eu, ele se trata de mi língua habitual, fora do trabalho. Eu parlo espanhol, naturalmente. Todos os parladores de galeco-português e de galego em Galicia são bilingües, então eu falo espanhol a nível nativo. Eu falo espanhol, porque eu sou professor de francês. Eu ensino a francês, eu ensino outras coisas, linguística aplicada, ensinamento de línguas, excepto a minha língua de especialidade é a francês, então eu falo sempre. Muito bem. Muito bem, eu falo e eu adoro. E eu falo espanhol, inglês, 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 é a minha segunda língua estranha, e eu penso que eu sou fluente em inglês, eu uso sempre o trabalho, às vezes eu devo ensinar, ensinhar, perdão, em inglês, porque eu ensino em um master europeu de lexicografia, então eu ensino em inglês, e às vezes em outra disciplina de máster, na Universidade de Ligo, eu devo usar o inglês com meus estudantes, então eu uso o trabalho, inevitávelmente, eu faço pesquisa em inglês, muito brilhante, mas eu faço pesquisa e então deve conhecer o inglês, isso é inevitável. Eu falo espanhol, eu falo dois anos em em universidade, o catalano é a segunda língua mais parlada em Espanya, e se trata de uma língua românica, de plus uma língua galo-românica e de que o bromeu aprender o catalano era uma questão necessária e inevitável. Eu não o falo muito bem, eu não o falo muito bem, mas eu posso haver conversações a um nível a dúo ao menos em italiano. Isso depende da conversação, do tema. Eu falo um pouco de germano, se o meu germano não é muito bom, eu compreendo melhor o germano, quando eu falo eu tenho problema com a morfologia, com as declinações e todas essas coisas. Se você pode compreender se você tem o germano, escrito, parlato, em geral, eu posso haver conversações básicas para demandar alimentos em um restaurante, por exemplo, ou este tipo de coisas. Você pode fazer poliglota também, não é, pessoal? Bom, sim, eu sou poliglota, isso é verdade, mas no meu caso, isso é necessário, porque eu sou linguista, especialista em línguas românicas, e eu conheço bem muitas línguas românicas, mesmo que eu não posso falar-las, eu conheço bem línguas românicas como o ocitano, por exemplo, especialmente a variedade de Gascône, diferentes línguas de Oil, por exemplo, o Picardo, o Galó, o Normando, eu conheço bem estas línguas, então sim. É interessante porque eu sou da área de Tecnologia, sou engenheiro de Software, mas sou apaixonado por idiomas, talvez hoje se eu tivesse que estudar, eu estudaria Linguística, porque é uma área que eu gosto muito. Se tu sabe uma coisa, e há muitos personales, especialistas em programação, em software, que têm uma passão por línguas, em realidade, você trabalha com línguas de programação, e há um problema normalmente com pessoas que vêm da programação ou da informática, pessoas vêm com uma ideia de línguas humanas um pouco similar a línguas de programação, línguas humanas é muito mais variável, muito mais... muda o tempo todo também, né? isto é necessário para o línguas humanas, sem variação, não haveria línguas humanas, não haveria alguma outra coisa. Sim, sim. Olha, eu tenho uma questão sobre interlíngua, assim, eu vi alguns de seus vídeos, você fala que ela também é baseada no inglês, só que eu fiquei assim, eu tenho a impressão... Do que está o inglês? Do que está o inglês? É, eu tenho a impressão de que é mais difícil para quem é nativo em inglês compreender o diversinho. isso é verdade, isso que eu estou a pensar, faz sentido ou não? Bom, e lá sempre quando eu menciono, não somente eu, os parladores de interlíngua mencionam que o inglês é uma das línguas de controle e de construção e de desenvolvimento de interlíngua, muitas pessoas dizem eu não vi de interlíngua, eu não vi de inglês ou de relação inter-anglês e interlíngua. Em realidade, quase todas as palavras que eu uso neste momento existem em inglês total ou parcialmente. É uma coisa muito importante. Não se deve esquecer que o inglês é uma língua com uma quantidade de vocabulário românico e latín muito importante, especialmente na variedade formal e literária científica e técnica de inglês. Isso pode dizer que um parlador de inglês, um parlador nativo de inglês inicialmente certamente há problemas para compreender-me. Se eu põe legendas e subtítulos normalmente eles compreende muito melhor e se eu parla lentamente esse. Por quê? Porque a variedade escolar, literária que eles aprendem há muitas palavras de interlingua. Então, os parladores de inglês que estão estudando na universidade, por exemplo, eles compreendem ao menos parcialmente o que eu disse. E, de facto, eu recebe não pouca comentários de parladores anglófones e comenta isto. Não se deve olvidar que muitos parladores anglófones, especialmente parladores que estudiam na universidade, eles aprendem de interlinguas. A maioria de parladores anglófones aprendem ao menos francês ou espanhol, em geral. E, de facto, isto é um ajuda para eles e elas para compreender interlingua. Sim, sim, sim. Aí eu já vou emendar na outra pergunta aqui. Há variações de interlingua? Assim, se eu aprendi interlingua, eu sou a minha língua nativa portuguesa, conheço espanhol, conheço francês, talvez uma pessoa, sei lá, do leste europeu que for aprender e que já sabe alguma dessas línguas. Há variação ou é somente o sotaque, o acento que muda? E a variação de interlingua se te cria de habla inicio com um objetivo muito claro de construir de uma língua naturalística. Este é o adjetivo usado pelos criadores de interlingua. Esta é uma grande diferença em relação a Esperanto. Interlingua é uma língua que inclui que é possível usar uma ortografia alternativa. Por exemplo, você pode escrever fotografia com P hasha se você pode escrever fotografia com F em interlingua. Você pode escrever mito com y te hasha mito se você pode escrever com i latín e sin hasha. Então, um apelais a ortografia é a ortografia colateral de interlingua. Porque o objetivo é render fácil o aprendizagem de interlingua. O criador de interlingua nos voleva criar uma única ortografia muito difícil para os aprendentes, especialmente para os aprendentes de espanhol, português, italiano, que não tem este tipo de ortografia internacional. A ortografia etimológica é internacional. O inglês usa esta ortografia, o francês usa esta ortografia, o latino é a base desta ortografia. Por esta razão, nós temos duas ortografias, por exemplo. E a pronunciação, esiam, não é uma pronunciação clássica ou estándar em interlingua. Esta pronunciação não é a pronunciação que eu uso. É uma outra surpresa. Muitas pessoas nos sabem que eu uso uma espécie de dialécto ou de variação da pronunciação de interlingua. A diferença com a pronunciação estándar é mínima, por exemplo, a pronunciação estándar ou clássica, não só para a pronunciação clássica, nos deve dizer geografia, por exemplo. Geografia ou eu disse geografia. E lhe alteré variaciones, por exemplo, eu disse cento, por dizer cento em português, cento, set e a pronunciação estándar é cento, cento. então, isso é admitido no início do interlingua. E o vocabulário éseam, por exemplo, a palavra éseam, que quer dizer alçou ou tú, também em português. Em inglês nos pronuncia também. esta palavra nos dá a palavra mais usada é éseam ou éseam, e a pronunciação estándar, mas nos pode usar éseam tu pode dizer ego. Então, há muitas possibilidades. Normalmente nos fala do vocabulário e gramática de uma interlingua mais aúlica, se você quiser, mais clássica, muito próxima às palavras do latino, por exemplo, pessoas que usam nunca e pessoas que usam agora, para dizer agora. Então, há muitas possibilidades são acertadas, e então você pode haver parladores com uma pronunciação clássica e com um vocabulário muito aúlico, com esta palavra latín, mais próxima do latino, e você pode haver parladores como eu com uma pronunciação menos clássica e palavras menos latín. Eu vi um vídeo seu que você fala da pronunciação de referência e outra pronunciação que agora já não me recordo o nome. Colateral ou... Minha pronunciação é prosuamanística ou... Mas e aí, se... há a possibilidade de dois falantes de interlingua não conseguir compreender um ao outro ou não? Não, isto não ocorre porque mesmo se um isto poderia ocorrer se não saberia multe parladores de interlingua com multe comunidades locales de interlingua. Neste caso, isto seria inevitável como em multe alteringüas. Se tem no caso de interlingua não se é um paio número se é dunque isto implica que a variação é minimal dunque nos mesmo se a variação é uma questão admitida habitual. Por exemplo, um mês retro recebido uma visita de um dos máximos responsáveis da União Mundial por Interlingua e ele me a visitar de Ic em Pontevedra e ele fala um interlingu um paio diferente. Por exemplo, ele tem a pronunciação clássica e o vocabulário é menos clássica. No meu caso é o inverso. Tem um vocabulário clássico e eu digo nunca e eu digo Ic e ele diz ora e sim para dizer aqui. Se a minha pronunciação é menos clássica. Ele nos compreendeu sem problemas, naturalmente. Interessante. É um pouco como você e eu quando nos fala português. Sim. A diferença é muito inferior no caso da Interlingua. Muito, muito inferior. Ah, compreendo, compreendo. E agora, se eu estou ouvindo esse podcast, se eu estou assistindo o podcast e eu fiquei interessado em aprender o Interlingua, o que é que eu faço? Bom, para aprender o Interlingua a primeira coisa é motivação. É supertoto pensar que é um aprendizado Interlingua pelo placer cognitivo. Supertoto. D'acordo? E não espera haver um benefício econômico ou profissional com o aprendizado Interlingua. Bom, no caso, eu posso dizer que eu habito um benefício profissional, um profissional, porque a minha universidade, de facto, reconhece meu trabalho de vulgarização científica Interlingua, isso é verdade, ser normalmente pessoas usam Interlingua, mas eles amam Interlingua. Então, segunda coisa, um outro problema, eles é muito difícil aprender Interlingua em grupo. Normalmente, Interlingua é aprendida individualmente, a casa, mesmo se não há nunca, ora, não há problema. Grupos de conversação, em Telegram, Reddit, Facebook, eu penso que os grupos em WhatsApp, eu não os uso, porque o WhatsApp é mais complicado, é uma fonte de estresse, eu uso a Plus Telegram, mas isso, você pode aprender Interlingua e praticar, enviar áudios à comunidade, escutar áudios da comunidade, escrever, isso é possível, isso não era possível 20 anos retro, por exemplo, isso é ver que você pode haver esta comunidade que vai suportar-te, que vai e dunque tu há de materiales, materiales, materiales não muito modernes, eu devo dizer, ser efectivas, e lhes ver que a gramática de Interlingua é muito simples, realmente simples, em teu caso, tu aprenderás a gramática de Interlingua em 3 ou 4 dias, não plus, eu falo de toda a gramática, a maioria do tempo de aprendizagem de Interlingua é aprendizagem de vocabulário, naturalmente, e dunque, por isto, tu há diferentes diccionários, e lhes multidicionários de Interlingua, surpreendentemente, multidicionários é bom diccionários, que devem ser, e lhes pluré métodos para aprender, pluré manuales, por exemplo, leu manual, por exemplo, este manual, apelate, que vos potes comprar, por exemplo, indiferente, plataformas comerciales, e lhes apela Interlingua Grammar Method, o autor é Stanley Mulaic, e lhes disponível, fácilmente disponível. Vos deixam um curso elaborado pelo nome brasileiro de Interlingua, associações de Interlingua é o mais potente do mundo, eu devo dizer, felicitaciones, é baseado em São Paulo, de Sampa, paulistas, nem todos, nem todos, mas, e dunque, eles afacitam, eles são muito ativos, eles afacitam gramática para o parlamento de português, um par de glossário para o parlamento de português, é supertoto, um manual, apelate Interlingua Pro Omnes, Omnes, pode dizer, totes, todo o mundo, Interlingua Pro Omnes, que vos pode descargar gratuitamente, e se trata de um método comunicativo, a certeza, é correto, que vos pode usar. E aí são cursos em Membrise, uma aplicação para o telefone, não no telefone, somente na versão web, e vos pode usar este curso. Se vos escreve Interlingua para os hispanohablantes, Interlingua para quem fala português, Interlingua Pro e francophone, etc. Então, assim, se eu pegar um material deste, e aprender a gramática, e ler, e ler, e adquirir vocabulário, eu já poderia falar Interlingua sem mesmo ter praticado a fala? Tu pode começar a falar Interlingua imediatamente. E se eu te explico cinco regolas, tu pode fazer inmediatamente. Primo, o vocabulário, usa o vocabulário comum de tua língua nativa e de inglês. Se uma palavra existe nas línguas que tu conheces, e tu conheces francês, inglês e português, tu vai usar esta palavra. Por exemplo, 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 livro, multilater de palavras que tu conheces, auto, tu pode usar todas estas palavras. Poste, tu não vai usar reflexión personal dos verbos. Se acordou? Tu em português tu dizes eu canto, tu cantas, e lá há pessoas em Brasileira que dizem tu canta, tu cantas, ele canta, nos cantamos, cantais, cantas. Em português, errei. interlingua, eu amo o livro. Eu amo o livro. Muito bom. E o nulo é gênero, gênero, não dizem gênero, perdão, então, como em inglês, não tem apenas um artigo, de, não é? Não é? Singular. Já é uma língua. Interlingua, nós usamos le. Então, eu não sei, le livro, le livros, le casa, le casas, este casa, este casas, mi casa, mi casas, então, excel a gramática, essencial. Vou te começar a falar. Eu vou, olha, já estou motivado, viu? Mas, olha, eu tenho várias perguntas aqui, mas é porque a gente não pode também alongar muito, né? Eu vou agora perguntar só se você já esteve no Brasil. Sim. Já? Eu tenho apenas visitado no Brasil um vice para o trabalho, para um projeto de cooperação entre América Latina e União Europeia. E, então, como eu sou galerista, naturalmente, eu tenho sido selecionado para o trabalho no Brasil, para o que eu falo, uma variedade de português, um pouco especial, e, então, eu visitado, e o homem me enviado a Maranhão. Olha, e nordeste, eu sou do nordeste. Exatamente. Exatamente. Eu adorado, isto é sido um pouco um choque para mim, porque, sobretudo, a cidade histórica de São Luís era muito portuguesa. Sim. Eu visito Portugal não catamense, quase catamense, e, para mim, porque ele é português de Portugal mesmo. Eu não sabia disso. Sim, sim, sim. Então, eu me trovava muito confortável, sim. Tem muitas cidades no Brasil que se assemelham muito às cidades de Portugal, por exemplo, tem Ouro Preto, não sei se já ouviu isso falar, e, em Minas Gerais, quando eu fui lá, e, quando eu cheguei aqui em Portugal, eu olhei, isso aqui é Ouro Preto. é um estilo bem colonial, assim. Mas, que legal, eu não conheço o Maranhão, infelizmente, eu moro num estado próximo, eu morei, né, no Ceará, eu sou do Ceará, e, mas não conheci o Maranhão, conheci o Piauí, conheci o Rio Grande do Norte, Bahia, mas não conheci o Maranhão. Quem sabe... Eu não conheço ainda Bahia, eu tenho muitos amigos em Bahia, porque a Universidade de Bahia, não sei o Federal de Bahia, há muita relação com as universidades galeseais, e, de fato, há um Instituto de Cultura Galesean em Salvador. Então, sim. Eu também, no Brasil, olha, assim, se eu ainda tivesse a organizar uma conferência que eu ajudei a criar lá, que é o Poli Glotar, eu o convidaria para participar lá de uma edição. Ai, por favor. Vai ter uma edição agora, em setembro, eu vou falar com um colega meu que organiza lá, quem sabe, né? Olha, gostei muito, Orloff, mas antes de finalizar nosso episódio do Diverso Língua, a gente sempre tem o nosso momento cultural, que é esse momento cultural. A gente pede aos nossos convidados que recomendem alguma, algo cultural, como um filme, um livro, ou uma peça de teatro, pode ser algo que não tem nada a ver com o idioma, ou com o nosso assunto. Então, é o momento de a gente saber um pouquinho do Orloff, vamos dizer assim. Eu recomendo um filme, por exemplo, apelar de The Arrival, The Arrival, em inglês, um filme, o filme, o filme, o carácter principal, é um linguista, um feminilinguista. Eu não vou contar a história, porque eu não vou deixar um spoiler, eu vou recomendo muito, muito este filme, muito, com muitas emoções, e o bilhão linguística, é uma parte essencial do filme, e, inclusive, no início do filme, me lembra que a língua portuguesa nasce do Reino de Galicia. E, então, isto é muito importante, porque se trata de um filme de Hollywood, que me lembra isto. Isto é muito importante. Eu recomendo este livro, dois livros que eu leí recentemente, o primeiro livro é Sapiens, uma história da humanidade, muito, muito interessante, com uma parte linguística muito, muito importante, naturalmente, e um outro livro de Marcus Gabriel, um filósofo germano, que se chama Por que o mundo não existe? Muito bom, com três recomendações aí. Pois sim. Olha, Orloff, agora é o seu momento, já que você não se recomendou, livros, é o seu momento de divulgar um pouco o seu trabalho, se você quiser divulgar as suas redes sociais, eu já falei no início, mas agora é contigo. Ele é muito fácil de encontrar-me, na internet, você escreve Interlingua Orloff com P-H-A, com P-H, você vai encontrar-me com Mustáquio ou sem Mustáquio, e se você quiser ler meu blog, meu blog, eu escrevo em português, e o é carlosvalcarsel.net, eu me chamo Carlos, e o meu nome é de família é Valcarsel, carlosvalcarsel.net, e você pode encontrar um pouco artículos um pouco mais profissionais que eu faço, então se a linguística vos interessa, você pode ler-me, se você quiser. Interessante. Muito bom. Olha, antes de terminar, eu só tenho uma última pergunta. Os dias na semana, na Galícia também, segunda-feira, terça-feira? Sim, sim, nos há dois sistemas. Nos há o sistema tradicional, por feiras, nos diz segunda-feira, terça-feira, ou terça-feira, isto depende dos parladores, corta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Este sistema, há de ser reemplazado por um sistema que é o sistema que é o sistema que é o que é o que é usado neste momento, mesmo se as pessoas conhecem o sistema comum que nos há com Portugal, o sistema tradicional. Se não se diz habitualmente, lunes, martes, mercados, jovens, vendas, sábado e domingo. Para pessoas que não sejam o sistema tradicional. Para mim, como falam aqui, português nativo, foi difícil aprender dos outros idiomas, como falam os dias da semana. Bom, isso é um sistema particular em nossa língua, que não tem que preservá-lo, porque isto é único. Sim. Olha, Orlof, muito obrigado. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Um prazer. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado desta aventura aqui do Diversa Língua com o Interlíngua. E lembre-se de nos acompanhar nas redes sociais, também temos um grupo no Telegram, temos encontros de práticas de inglês para quem quer aprender inglês e melhorar o inglês. e divulgamos tudo do Diversa Língua no grupo do Telegram também. Então, e se quiser sugerir pautas, pode enviar para comentário desse episódio, para as nossas redes sociais ou para diversilingua arroba gmail.com Até a próxima, Orlof, espero te encontrar pessoalmente. Até a próxima, com certeza que nos vamos encontrar. Ok, tchau, tchau. Tchau.